O que é o campo da Várzea que Bruno Laje deu os primeiros passos enquanto treinador de futebol. Era um jovem, estudava educação física e veio ao encontro de José Rocha, um treinador que estava com as camadas jovens do Vitória de Setúbal. E José Rocha, lembra-se como é que Bruno Laje aqui chegou nos primeiros tempos? Lembro perfeitamente. Eu estava a treinar os juvenis do Vitória de Setúbal. O pai, Fernando Laje, pediu-me para ele vir para aqui, para eu poder, portanto, ajudá-lo. Depois de nós estarmos aqui e ele conhecer-me melhor, comecei a puxar por ele, de maneira que ele pudesse já fazer, portanto, os treinos físicos para a equipa dos juvenis do Vitória de Setúbal. E foi assim que nós começámos e ele ia para casa, estava sempre a escrever, estava sempre a ver o treino e depois vinha e apresentava os treinos para eu ver. Começou nos escalões de formação de Vitória com 21 anos, entre 1997 e 2000. Depois, juntou-se ao pai, que coordenava a escolinha de futebol de Quinito. O pai, Fernando, foi jogador e fez grande parte da carreira no Comércio e Indústria, um clube dos distritais de Setúbal que, na época 2001-2002, precisou da família Laje. O clube estava sem treinador. O pai foi convidado a treinar a equipa na primeira distrital, nas provas da Associação de Futebol de Setúbal, e o Bruno Laje veio acompanhar o pai como adjunto. A época correu regularmente, depois houve necessidade, na época seguinte, de continuidade. O pai tinha as suas funções na escola do Quinito e foi ele que assegurou o comando da equipa na primeira distrital. E o Bruno, nessa altura, teve a sua primeira experiência como treinador principal da equipa. Não como adjunto, na época transata do pai, mas sim como treinador principal. Bruno Miguel Silva do Nascimento pegou na equipa do pai de quem herdou também o nome Laje, mas só para o mundo da bola. O pai era conhecido no mundo do futebol como Fernando Laje, apesar de embora o último nome de família fosse Nascimento. Era Fernando Laje Nascimento. E como era conhecido por Laje, a determinada altura, quando o Bruno começa a dar os primeiros passos no Vitória de Setúbal, quando deixou de ser, digamos, incógnito naquela altura, batizaram-no com o nome de Laje. Por ser filho do Fernando Laje, apesar de embora ele só tenha nascimento no seu nome, na sua identificação. Após uma época no comércio e indústria, Bruno Laje reencontrou o primeiro treinador. No Estrela de Vendas Novas voltou a ser adjunto de José Rocha, que notou uma grande evolução. Eles adoravam a maneira de trabalhar dele, como ele punha os treinos, como ele fazia, eram treinos alegres, muito alegres. Enquanto o treinador preparava o treino, dava a palestra, costumava falar antes do treino, já o Bruno estava no campo a preparar os pins e os circuitos. Coisas no treino que nós não estávamos habituados até aquela altura, os próprios pins, os mecos, as bolas, os paus para a gente fazer o skipping, uma série de coisas que nós quando chegávamos, portanto, já ele tinha tudo preparado. Eu lembro, por exemplo, às vezes nós entrávamos e ele já tinha o circuito todo feito e nós íamos e mudávamos as coisas de lugar e escondíamos as coisas e não sei o que mais e ele sempre na brincadeira e ele achava graça aquilo e depois rias e nós ríamos. E, portanto, havia ali uma cumplicidade. E quando havia alguma coisa, por exemplo, eu ia normal, quando ele não deu um grito e para lá, para dentro, para os jogadores, mas não tinha, ele ia logo acalmar os jogadores, falava, o ministro tem razão, o ministro tem razão, não tenham calma. Era assim, tinha uma maneira de... Era um treinador muito ligado aos jogadores. Era ligado aos jogadores. Nós viajávamos todos juntos, tínhamos uma carrinha grande, o Zé Rocha ia a conduzir, o Bruno sempre ao lado e chegávamos a Setúbal e íamos quase sempre a almoçar. E o Bruno, como era um dos nossos, nós fazíamos questão que ele viesse com a gente. Mas o treinador, o treinador não, o treinador e a vida dele, nós ficávamos com o Bruno. Como é que vamos combinar as coisas para que o treinador, para o Zé Rocha não se aperceber? E então fazíamos sinal ao prof, a gente chamava-lhe o prof, porque ele era professor, era o prof. E então começávamos a falar em inglês, porque o Zé Rocha tinha dificuldades em falar em inglês. E então nós íamos cá atrás, íamos falando com o prof em inglês e a combinar, portanto, o almoço quando chegássemos a Setúbal. E aquilo era tão bem feito, quando a gente chegava íamos todos embora, saímos, o treinador ia à vida dele e nós juntávamos todos, íamos a almoçar e passávamos a estar todos juntos e foram tempos espetaculares. De preparador físico no Estrela de Vendas Novas e no Sintrense com o Rui Esteves, a treinador principal nas equipas jovens do Benfica. Jaime Graça, antiga glória do Clube da Luz e um dos magriços, abrigou as portas do Seixal a Bruno Laje. Na época 2004-2005, começou com uma equipa que tinha como capitão um menino de 10 anos chamado Bernardo Silva. Bruno Varela, João Cancelo, Gonçalo Guedes são alguns dos muitos nomes que deram os primeiros pontapés na bola com o jovem treinador. O irmão Luís Nascimento também se juntou ao técnico. Foram 8 anos no Benfica a ensinar craques de palmo e meio, o trabalho que continuou além fronteiras. Em 2012, fez as malas para os Emirados Árabes Unidos, treinou as equipas de formação do Al-Ali, onde se cruzou com o Carlos Carvalhal, que levou Bruno Laje para a Inglaterra. Primeiro no Sheffield Wednesday e depois no Swansea. Sempre na sombra como adjunto, esta época regressou a Portugal para ser o principal da equipa B do Benfica. Com as derrotas de Vitória, a luz acendeu-se para Bruno Laje. Quando o Bruno Laje vai para o Benfica, o Benfica estava numa fase periclitante, numa fase crítica, e essencialmente o sentimento que imperou, pensou eu entre todos, mesmo aqui em Setúbal, era apenas de expectativa. Ninguém pensaria que o Benfica conseguiria, digamos, reabilitar-se completamente. Pensar-se-ia, se calhar que seria um período de transição, para depois, numa época seguinte, já se alcandurar, digamos, a outros objetivos e com base também no investimento, na formação. Ele era uma pessoa que estava sempre com atenção a todos os miúdos e preparava os miúdos para poder dar o salto, sempre assim que subiam, para outro escalão. Portanto, ele estava à vontade para pôr o Ferro, para pôr o João Félix. O Comércio Indústria tem outra experiência. O José Mourinho foi aqui também neste campo, treinador pela primeira vez numa equipa de iniciados. A forma como investia, digamos, logo nessa altura nas equipas, fazia, digamos, acreditar que poderia também chegar a um patamar mais elevado. E a mesma coisa, quer dizer, quando o Bruno, quando lhe surge esta oportunidade, quando lhe dão a mão, sabíamos que ele ia agarrá-la por completo, iria tentar, digamos, potenciar ao máximo as suas capacidades. Pensar que ele pudesse ser campeão nacional, logo no início, penso que não. Quem é que naquela altura alguém ia dizer, o professor que estava ali, o professor de Educação Física, que tratava da parte física, que num espaço de 15 anos ia ser campeão nacional. É daquelas coisas que são em sonhos. São em sonhos. O professor de Educação Física, o professor de Educação Física,